Pô, DLC do BF1 e do BF4 tá de graça, viu? Tá bem, gente, ó. Sei lá, do BF1. O prazer é ainda maior pra ver um grande jogo de futebol com você, Milton Leite. Que fase! Eu queria mandar um grande abraço a todos os nossos amigos de casa, enquanto a gente aqui fica na expectativa do começo do jogo. Nossa, tá vendo o campeonato de pés, os caras jogam, hein? Se você ainda não voltou, a bola já está rolando por aqui. Esse cara é muito bom esse campeão, né? Esse cara não dribla uma vez. Vamos ver esse cara driblando uma vez. O caminho é sério, né? Esse campo aqui é da hora pra jogar de dia, eu falei. Claro, não tem sombra, pá. Olha o que eu chutei, caralho. Pique roubou a bola na hora certa. Tava uma muvuca enorme dentro da área. Não tinha como sair alguma coisa com tanta gente lá dentro. Apareceu bem na hora. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Jactite. É agora, Suárez. Pé de 2008, 2019, vai dar pra jogar online na demo? Da hora, né? Só que tipo, não dá pra me escolher você, tá ligado? A gosto de ver jogar, Milton, que bacana. Aleatório. É. Pra eu escolher. Casemiro. Casemiro. Espetacular a defesa do goleiro. Grande goleiro é assim. Faz fácil, mas defesa que é difícil de verdade. Iniesta. Coutinho. Rakitic. Messi. Meteu a bola pro cara correr. Ele procura o espaço pra cruzar. Olha que chance pra chutar. Cara, vai te fuder, mano. Espetacular, Iniesta. Corteiro aberto. Está saindo um gol atrás do outro. Você pode reclamar do goleiro, se foi na bola, se não foi, se ficou parado, se foi melhor. Mas o fato é que o Merckley quem bate. É difícil imaginar que a bola fosse passar por onde passou. Nossa, tem que ter uma bosta, já não marca mais merda nenhuma. Estamos agora com 2 a 0 no placar. Bem, com 2 a 0 a favor, você pode estar mais tranquilo. Olha isso. Pode ficar mais relaxado. Ah, esqueci. Vem o passe. O jogo está parado, marcado o impedimento. Qualquer decisão pra esse lance é discutível e compreensível. Não dá pra crucificar e nem elogiar a arbitragem. É isso, mano. Nem pra virar rápido, pra chutar colocada. Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A conclusão é que estava bem longe disso. Alba. Tentou o passe. Será que alguém chega? A posição... O que por quê? Nossa. O que? Vamos pegar na bola, não é muito legal. O cartão amarelo ficou até barato. Pô, o bagulho que eu curto é fazer campeonatinho de futebol, mas o cara tinha um par de camarada, igual eu não fazia antes, eu sei o Neves, meu frio, não lembra? Tá em condição de marcar, olha a batida! Marcelo, recua a bola e vai começar tudo de novo. Vou fazer o campeonato. Bola enfiada entre a marcação, está pintando aí um contra-ataque, é só saber organizar. Ah não, velho! Fudeu, mano, eu apertei pra ir e pra voltar, mano. O goleiro foi e não voltou. Como você não paga pro goleiro voltar a voltar, mano? É só você soltar o triângulo, ele volta. Pelo menos era, né? Era pra voltar, ele não tá voltando não, não sei por quê. E o chute de longe entra e o jogo pode mudar, né? Nossa, tem que ter alguma bosta agora, então. A metida de bola. Jogada pela lateral. Cadê o... Olha a chance, ele pode marcar. Carval. Agora é com o Soares. Olha isso. Ah, vai se fuder, mano. Não marca nada, velho. Parece que não acaba mais. Que goleada! Opa! Que beleza! Um gol atrás do outro. Vou fazer mais um, vou sair. Olha só que golaço. Colou no seu cu, você ou sei golear. Ah, vai se fuder, mano. O goleiro não tinha que ir atrás da bola. Tinha que bater palmas pra quem faz uma obra de arte como essa. Olha o time, não corre, velho. Olha o seu time, eu velo que tem. Olha o meu. Olha lá. Coutinho. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Procurando opções para o passe. Olha lá, mano. Ah, vai se fuder, mano. Tentou ali por entre os adversários. Bola enfiada entre a marcação. Cross. Não tem que mexer na time, mano. Apita o árbitro, fim do primeiro tempo. Que lixo, mano. Se o técnico pudesse jogar a toalha... Ih, rabo... Não sei o que, não tem ninguém pra porta. Não sei o que, não tem ninguém pra. Não sei o que, não sei o que. o som do caralho mano eu tava com uma máquina que tava muito ruim do nada ela dava uns bug aí eu dei um banho de álcool isopropílico no processador ficou bom mano vamos ver modric vem o passe modric a metida de bola pique vai tentar achar alguém lá na área e ele se manda ali pela esquerda vamos ver jogou a bola lá pela ponta o contra-ataque pode ser muito bom tem que caprichar você tá ligado né que você toma dois golpes depois dá uma mexidinha em cima Ah, mexeu no time, vou dar uma ligada. Ah, sei fazer. Joga até esse final, mano. Tem um notebookzinho, não tem? Não sei se roda legal o gol, não. Qual que é a configuração? E três, só com 8GB de memória. Ah, vai se fuder, mano. Tem um pouquinho de vídeo? É HD Graphics, 3.000, acho. Abriu na ponta, tentou achar espaço ali na ponta. Meu Deus, que chutaço! Falou, Fernando. Gol! 5 a 0, fi. Já era, mas não dá, meu time não joga mais. Falou, fi. Falou, fi. Falou. Falou, fi. Obrigado.